Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora. Agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. E chegou o momento de termos o espaço Desperte-se no programa Agora, com a doutora Luciana Rodrigues. Hoje, a temática é o entendimento. E o que é que é isto do entendimento? Sentir e percepcionar as coisas à luz do entendimento. Mas, bom, isso eu vou deixar para a doutora Luciana Rodrigues. A minha convidada é fundadora da Ativamente Assessoria. É criadora do projeto Viva as Approachs. É psicopedagoga. Teta Healer. Ensina técnicas de controle mental e emocional, baseadas na neurociência e na física quântica. E tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes a autonomia emocional, para que elas atinjam os seus sonhos. A doutora Luciana Rodrigues. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você. E já sou muito grata a ter você aqui, a ter a nossa conexão. E hoje eu quero trazer uma conversa sobre um sentimento, que na verdade eu nem sei se é bem um sentimento, mas que eu acredito que nesse momento que estamos vivenciando, de coronavírus, de quarentena, de isolamento, é algo que nós precisamos ter, é algo que nós precisamos destacar, é algo que nós precisamos refletir. Que é sobre o entendimento que nós temos sobre tudo, sobre tudo que está acontecendo. O que essa reviravolta na nossa vida, no nosso mundo, está causando na nossa vida também individual, não somente na nossa sociedade. E quando eu falo de entendimento, eu estou querendo que a gente reflita, porque existem divergências de entendimento. E isso é ótimo, né? Porque cada pessoa tem um entendimento próprio da sua vida, das suas crenças, dos seus valores e de si mesmo e do outro. Porém, quando nós estamos vivendo algo que afeta, que atinge todo um planeta, a gente tem entendimentos muito divergentes. E é bem comum que a gente comece a ouvir de que eu penso assim, você pensa assim, o presidente do meu país pensa de uma maneira, o presidente do país vizinho pensa de outra. E o que acaba acontecendo é que cada um coloca o seu entendimento acima do entendimento do outro. E eu acredito que nesse tempo que estamos vivendo, o entendimento deveria ser convergente. de que, se estamos passando por uma fase assim, se estamos passando por algo que afetou todas as pessoas, de todo o planeta Terra, podemos dizer, é para algo muito maior. Se realmente nós estamos vivendo esse tempo, o entendimento deveria ser um só. não é algo que está afetando a mim somente. Todas as pessoas vão ser afetadas com o coronavírus. Isso não tem como negar. Independente de onde você more, que país você more, que tipo de profissão você tenha, que tipo de crenças e valores você tenha, todos nós seremos influenciados por isso que está acontecendo. Então, este é o primeiro entendimento de que é algo que não veio para afetar, digamos assim, uma população, uma parte da população. Veio para afetar o planeta, o planeta Terra como um todo. Ok. Se a gente entende isto, agora a gente precisa fazer uma nova leitura, um novo entendimento. Se é algo coletivo, se é algo que não atinge somente algumas pessoas, o que eu posso tirar de lição disto? Qual é o aprendizado que eu vou ter em relação a isso? E é aqui que eu gostaria que a gente tivesse muita cautela em relação ao entendimento. Porque o que eu tenho visto é que as pessoas têm cada vez julgado mais. E julgado nas mínimas coisas. Por exemplo, ah, aquela pessoa saiu de casa, aquela pessoa está fazendo errado, aquela pessoa foi no supermercado, não está cumprindo a quarentena. E isso tudo que está acontecendo não veio para nós julgarmos mais. Isso tudo que está acontecendo veio para cada vez nós termos mais empatia, para cada vez nós termos mais solidários, para cada vez nós nos colocarmos mais no lugar do outro. Portanto, e isso eu quero deixar bem claro que é a minha visão, de todo esse contexto do que nós estamos vivenciando, você pode ter um outro entendimento e tudo bem, eu respeito, estou colocando aqui justamente para que a gente consiga entender que esse entendimento ele vai ser divergente, mas ele tem que ser mesmo divergente para algo muito maior do que só a gente vê do que é uma crise, do que é, de que é quarentena, de que vai ter um impacto econômico, social, político. Então, o meu convite hoje é o que a gente tem que aprender com essa situação. E, como terapeuta, eu não consigo ver outro aprendizado que se não ao olhar para dentro, se não ao olhar para dentro de mim e parar de julgar o fora, o externo, o outro, né? E aí a gente para e começa a pensar o que que esse tempo está nos convidando? Está convidando a gente olhar mais para dentro de nós mesmos. Então, eu vou meditar mais, eu vou procurar me autoconhecer mais, eu vou aquietar a minha mente, eu vou escutar o meu coração, a minha intuição. São tudo coisas que eu estou tendo tempo de fazer. É incrível que aquela vida corrida, aquela vida agitada, que todos nós levávamos, deu uma acalmada, deu uma acessada. Mesmo que a gente esteja em home office, trabalhando, eu continuo fazendo atendimentos online, mas eu fico pensando que hoje nós temos tempo de curtir a nossa família, tem famílias que estão se conhecendo agora, nesse período. Tem famílias que estão aprendendo a conviver, porque era tudo tão automático, tudo tão rápido, que não conseguiam parar. E eu vou dizer mais, espero que realmente você esteja aproveitando esse tempo, porque também não adianta você estar de quarentena, ou até mesmo alguns trabalhando, como muitas pessoas não pararam, não puderam parar de alguma maneira, mas estar envolvidos na notícia, envolvidos nos noticiários, envolvidos em coisas que não vão acrescentar no seu eu, na sua essência. Porque esse é o momento, e esse, repito, é o meu entendimento, de nós voltarmos para dentro. e aqui eu quero também falar um pouquinho a respeito de que desde que houve o avanço tecnológico da internet, e isso foi fantástico, se não fosse a internet, por exemplo, nós não poderíamos agora estar nos comunicando, mas desde que veio o avanço tecnológico, houve um distanciamento do ser humano, do ser humano com o outro e consigo mesmo. Por quê? Porque nós ficamos tão usando tanto a internet, utilizando tanto esses meios, esses recursos, que nós paramos de olhar para nós e para os outros de uma maneira real. Nós continuamos olhando para a vida dos outros e conversando com os outros e comunicando com os outros, mas de uma maneira virtual. virtual. E tá aí, que bom que a internet existe para agora que nós estamos de quarentena, para que nós estamos tendo um novo mundo aí, a gente poder usufruir dessa frequência da internet, mas de uma maneira mais sábia, mais tranquila. E eu espero que você realmente tenha um entendimento de dosar todas essas informações que você está consumindo, tudo o que chega nos seus ouvidos, nos seus olhos. Filtre. Filtre. Tenha o entendimento de filtrar para que a sua imunidade, por exemplo, você está tanto falando sobre questão de manter uma imunidade alta, né? Como que a gente mantém uma imunidade alta? basicamente, também selecionando tudo o que eu consumo, todo o meu consumo, seja por alimentos, seja por informações, seja pelas notícias, seja pelo que eu leio, o que eu ouço de música, enfim. então, por isso que eu repito, o meu convite neste momento é ao entendimento, ao entendimento, ao aprendizado que essa situação está me trazendo, o que que eu preciso realmente entender neste momento? O que que eu preciso entender a respeito de mim mesma? o que que eu preciso entender a respeito desta parada? E quando eu falo entendimento, não é entender o outro, porque que o outro não está respeitando a quarentena, não está isso, não está aquilo. Mais uma vez, eu repito, o entendimento de nós mesmos. Este é o maior entendimento que a gente precisa ter. Eu não preciso necessariamente entender tudo que está acontecendo, não preciso entender por que que foram decretados tais ordens, por que que tem que ficar de quarentena. Aceite isto, neste momento, aceite. Entender também tem a ver com não resistir, porque se eu ficar resistindo a tudo isto que está acontecendo, o que que vai acontecer mais tarde. Se eu estiver resistindo a isso tudo, o que que as coisas vão ser entendidas? Não vão. Eu vou estar lutando, digamos assim, mesmo que internamente. Então, mais uma vez, o meu convite é para o entendimento de si, da situação, o que esse aprendizado todo tem para nos mostrar e para que a gente realmente esteja mais conectado com a gente mesmo, que a gente esteja cada vez mais olhando para dentro, olhando para o que a gente pode estar fazendo. Ok? Quero agradecer a nossa conexão, que de alguma maneira, se a gente está aqui conversando, nós já nos conectamos, quero agradecer a querida Ana Margarida por estar sempre levando amor, conhecimento, por muitas ondas, e ainda bem que existe a internet para isto, né? E quero cada vez mais estar em contato com você. Se você quiser participar das minhas meditações guiadas que a gente está fazendo para emanar amor para o planeta, é só me seguir nas minhas redes sociais, você vai achar o link para participar, se você quiser receber outros conteúdos também, estou à disposição. Um grande beijo e até mais. Muito obrigada, doutora Luciana Rodrigues, venha daí e vamos ativar os nossos melhores planos, os nossos melhores sonhos. tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?